Hoje é domingo, dia 8 de setembro, e a nossa equipe de reportagem está nesse momento na Prainha Municipal, onde acontece o segundo dia da 21ª edição do Festival de Pesca. Evento esse que é realizado pelo Lions Club Sapezal, com apoio do Léo Clube, é claro. E nesse momento, olha só, os pescadores e competidores já estão indo para o seu ponto. Ontem, que foi o primeiro dia do evento, teve pesca com caiaque, teve pesca infantil, e nesse momento o evento segue dando continuidade, e a nossa equipe de reportagem vai mostrar tudo o que acontece por aqui para vocês. Então, nossa equipe está com três pessoas, representando o nome da equipe, Sapezal Refrigeração. Nós estamos há três, quatro dias nesse evento, onde até o nosso piloto oficial participou da fiscalização e da pesca de caiaque na parte da tarde. Estamos bem empolgados pelo evento. Que bacana! E assim, qual que é o modelo do barco de vocês, o motor, como é que estão os equipamentos, molinete, carretilha? Fala um pouquinho para a gente, como que é essa preparação, assim, para quem está leigo em casa, que às vezes não entende muito, né? A gente fica curioso para saber. Massa! Então, a gente está com um leve forte de 550, 5 metros e meio, um motor 15 Mercury. Estamos trabalhando aí com isca artificial e natural, né? Com turvira e lambari, que foi comprado fora, para não afetar o meio ambiente aqui também. E vamos para cima. Bastante molinete aí para jogar na água e com a esperança de pegar o maior peixe. E como que é feito? Vocês fazem uma pesquisa? Vocês conhecem as espécies de peixes que tem aqui na prainha municipal? Aí, baseado nisso, vocês trazem as iscas, a vara já correta para poder tentar pegar aquela espécie de peixe específico? Perfeitamente. A gente utiliza as iscas artificial para as espécies mais agressivas, né? Traíra, Tucunaré. E as naturales para mais peixes mais de escama aí, mais matrinchã, pacu, esses peixes que estão mais na nossa região aí. Ok. E assim, Roberlan, para o pessoal que às vezes nunca praticou a pesca, né? Vê as pessoas pescando e tem uma curiosidade, assim, para o que você incentiva? O pessoal ir, tirar como diversão nos finais de semana, pescaria, qual que é o incentivo, assim, que você dá para quem tem essa curiosidade? Olha, eu tenho a pesca como a minha atividade de maior lazer, maior diversão que eu tenho. Minha família inteira a gente pratica pesca, pelo menos uma vez no ano, né? Pesca em família. E, cara, é um sentimento quando você pega um peixe na água aí que nada pode descrever, tá? Então, eu recomendo, incentivo que vão para a beira do rio, pesquem um peixinho, seja consciente, pratica o pesque e solte e vamos para cima. Estou aqui com a Vande, que é de Campo Novo dos Parecís, é isso, Vande? Isso mesmo, aham. Você já conhecia a cidade de Sapezal? Não, primeira vez que eu estou aqui na cidade. Então, não conhecia ainda a Prainha Municipal e como você ficou sabendo do Festival de Pesca? É o meu marido, ele que fez a inscrição e nos convidou para participar. E você, como representante feminina aqui no Festival de Pesca, qual é a sua expectativa? Ah, são as melhores, né? Tua expectativa é bem alta. Você comentou um pouco anteriormente comigo que não tinha muita experiência na pesca, mas, porém, mesmo assim, vale participar? Já se informou um pouquinho sobre os peixes que tem aqui no rio? Alguma técnica para poder tentar conseguir pescar? É, realmente, é a primeira vez que eu estou pescando, nunca participei de nenhum torneio, nenhuma pescaria. Eu vim para passar o dia com o meu esposo mesmo, acho que é algo que, para ficar aqui com ele, passar esse dia com ele e com os nossos primos também. Então, e de dica, por enquanto, nenhuma. Ele que é o especialista, vou aqui aprender com ele e depois eu passo algumas dicas para vocês. Não, não tivemos nenhuma ocorrência, uma festa realmente bonita, uma festa família, né? E o comandante aqui da cidade de Sapezal, o capitão de Jan, fez um preparo e um estudo muito importante, né? Para esse policiamento, nós estamos cumprindo com ele. Então, assim, uma festa bastante saudável, com bastante segurança e, graças a Deus, só família, né? Uma briga até agora. Bom, e Forquim, assim, vocês estão aqui cobrindo a questão de toda a segurança do local em relação ao trânsito. São vocês também que estão preparados para poder orientar? Teve alguma coisa relacionada ao trânsito que vocês observaram? Não, é, o nosso policiamento está sendo o local aqui do evento, né? Aqui dentro nós não tivemos nenhuma intercorrência ainda, pelo menos não, que chegou ao conhecimento da polícia militar. Acredito que o pessoal está se comportando, eles estão sendo tratados com urbanidade, estão tratando também os demais com urbanidade. Acho que isso é o mais importante da festa. Então, a gente está tendo uma festa bonita e, com certeza, um grande show aí para as dades de Sapezal. Não, vem hoje. Hoje, folga, domingão. E aí, o que você está achando do evento? Legal. Você gosta do estilo musical que está tocando aqui? Muito bacana, assim. E você, já pescou, Félix? Já pesquei, vai... aqui não. E você pode acompanhar o pessoal ali, saindo ou chegando de barco? O que você acha desse evento, Festival de Pesca? Foi muito bacana, eu gostei. Você já tinha vindo de alguma outra edição? Ah, o ano passado. E aí, esse ano, já quis garantir de novo e vim aqui se divertir com a esposa? Sim. E pretende vir ano que vem? Ah, com certeza, né? Foi muito bacana a festa aqui. E vou participar agora do bingo, né? Assim, eu não tenho palavras para agradecer o sentimento que eu tenho em servir o Lions Club. É uma emoção que são 15 anos de companheira, mas, assim, para mim, sendo o primeiro ano de presidente, está sendo maravilhoso. É uma gratidão saber que os meus companheiros confiaram a mim essa presidência e saber conduzir o clube e todo um festival de pesca. Você, como representante, presidente, né? Você também tem o seu papel no dia a dia de mãe, dona de casa, empresária. Você, como que você conta para a gente o apoio que você recebe da sua família para estar à frente do Lions Club? Olha, a minha família, com certeza, é essencial. Meu esposo, os meus filhos. Eu peço até desculpa a eles por qualquer coisa nesses preparativos que a gente veio nesse festival, né? Mas, acima de tudo, o meu companheirismo e os meus companheiros que sempre estão junto comigo, colaborando e buscando um objetivo em trazer para a população, para as pessoas que mais necessitam aqui em Sapezal, todo o benefício que o Lions, através dessa festa, de arrecadar esses fundos para devolver para a população que mais precisa. Você pode comentar um pouco para a gente algum exemplo da forma que é devolvido para a população, como você comentou? Sim, na realidade nós temos oito ações que a gente faz através do Lions. Pessoal, eu não vou lembrar de todas, mas assim, a primordial é a visão, o diabetes infantil, a gente também cuida do meio ambiente, a gente também trabalha a fome e a parte principal que seria a visão, né? A gente tem repasses que faz para o Instituto Lions da Visão, em Cuiabá, para o Hospital do Câncer Infantil, em Cuiabá. Então, assim, a gente está todo momento trabalhando todas essas ações para a melhoria da população que mais precisa aqui. Lindas ações e, assim, comenta para a gente sobre o papel do Léo, porque já que vocês desenvolvem ações tão importantes, eu acredito que o Léo, não sei se eu sou leiga nisso, mas são jovens que daí estão juntos, então eles como jovens já aprendem esse ato importante que é na sociedade, que é ajudar o próximo. Sim, o Léo Clube é essencial para o Lions, porque através deles, eles estão vendo o que a gente faz e eles agregam no coraçãozinho deles essa vontade de poder ajudar a população. Então, assim, sem eles perto de nós, o Lions, não vou dizer que pode acabar, mas, assim, a gente precisa criar novos leões para poder estar ajudando a população. E agora, para finalizar, assim, um convite para a população que talvez é leiga, não sabe, se alguém tivesse interesse de participar junto com vocês, seja ajudando em alguma ação ou realmente participando do Lions Clube, como funciona? Sim, com certeza. Nós temos reuniões no nosso clube, né? Ele fica na Avenida Lions Internacional, lá no Águas Claras. Então, assim, quem tem que se tocar através do coração e tem essa vontade de ajudar, pode estar procurando um companheiro para estar sabendo como que funciona o nosso trabalho, que com certeza não vai se arrepender em transmitir todo o legado da ajuda para a população. Com o clima quente e muita fumaça, a população do Sapezão não deixou de aproveitar a 21ª edição do Festival de Pesca. E a gente fica com essas imagens, a galera animada, curtindo o show da banda Novo Tempo. Eu sou a Roseli Ferreira, com imagens de Paulo Henrique Acião, para o programa Cidade no Ar.